E eu, criança presa em brinquedos de trapaças, Quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire peça a peça, E assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, Em cantos, cantigas, canções de mimar, Me deixa no galho, no galho da lua, No charme do sol, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, Em cantos, cantigas, canções de mimar, Me deixa no galho, no galho da lua, No charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, Vem, amigo, plantar magios, Valeu, no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, Vem, amigo, plantar magios, Valeu, no mar e no mundo, vamos brincar. E ei, criança presa, Brinquedos de trapaças, Quase sem história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, Em cantos, cantigas, canções de mimar, Me deixa no galho, no galho da lua, No charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, Em cantos, cantigas, canções de mimar, Me deixa no galho, no galho da lua, No charme do sol, Vem, amigo, nadar nos rios, Vem, amigo, plantar magios, Valeu, no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, Vem, amigo, nadar nos rios, Valeu, no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, 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 Obrigado.